Um idoso com 69 anos, ele foi preso pela polícia civil por abusar sexualmente de uma mulher com deficiência. Ah, miserável. Evandro Amorim, conta essa história, Evandro. Conta a história. Se esse cara tá preso, pra mim, pelo menos já é o começo de uma punição que ele merece, né? Boa tarde, Evandro. Exatamente. Tá preso, o que é um alívio, né, pra toda a sociedade e pra vítima e seus familiares. A vítima, como você disse, Fábio, ela possui necessidades especiais, tem 30, ou melhor, tinha 31 anos. O crime ocorreu em 2014, hoje ela tá com 41 anos. O doutor Igor Diego vai contar toda essa situação, porque assim, a forma que o crime foi descoberto, o homem na época tinha 59 anos, hoje ele tem 69 anos, a forma que o crime foi descoberto é pra deixar todo mundo realmente assustado, porque ele era vizinho da vítima. É isso mesmo, doutor. Muito boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Um crime bárbaro que foi cometido aqui em Maceió. A vítima, que possui necessidades especiais, passou por essa situação grave. Ela estava na rua, por ter necessidades especiais, estava com outras pessoas ali brincando na rua. E quando a mãe percebeu, ela tinha desaparecido. E a mãe ficou bastante preocupada, nervosa, e começou a procurar. E em uma casa, mais à frente, ela visualizou a filha e foi até o local. Ao entrar no local, viu a filha com o autor desse crime. E ela ficou naquele momento aliviada, porque a filha estava lá, e retornou com ela para casa. Ao chegar em casa, a filha começou a se queixar de dores nas partes íntimas. Momento em que a mãe começou a perguntar o que havia acontecido. E ela contou todos os fatos, dizendo que foi abusada sexualmente pelo autor. E que ele praticou com ela conjunção carnal, sexo anal e oral. Um fato muito brutal com uma pessoa que tem necessidades especiais. A mãe verificou que existiam ferimentos nas partes íntimas. Diante disso, procurou a delegacia, onde foi encaminhada para fazer todos os procedimentos legais, as perícias, para constatação desse crime. E, diante disso, foi feita uma investigação. Ele foi indiciado e estava respondendo o processo quando veio a expedição do mandado de prisão em 2018. Ele estava foragido, não tinha sido localizado. Mas a Draco, através da sua sessão de capturas, conseguiu localizá-lo e prendê-lo no bairro do Benedito Bentes. Ele agora está à disposição do Poder Judiciário para que seja julgado por esse crime bárbaro que cometeu. Crime bárbaro, porque a gente está falando de uma pessoa com necessidades especiais. Para o senhor, para a senhora que está nos acompanhando aí ao vivo, todo o relato aqui do delegado que colocou atrás das grades. O homem que hoje tem 69 anos, a moça em questão, ela tinha na época 31 anos. E ela estava brincando na rua com as demais crianças. Por quê? Ela possui necessidades especiais. Mas a idade dela não corresponde ao psicológico. Então ela estava ali e foi quando a mãe se deu conta. Peraí, minha filha estava aqui brincando com os outros meninos, com as outras meninas. Cadê ela? E aí foi que ela descobriu e encontrou a filha na casa deste homem. Que abusou, cientificamente comprovado pela ciência, pelo exame, pelo laudo, que ele havia aí tido uma conjunção carnal. Ou seja, estupro consumado. E ele vai responder agora, já que ele foi localizado. Desde 2018 ele era considerado foragido. Felizmente, né, doutor? Mais um atrás das grades. Exatamente, mais um. Infelizmente, esse crime de estupro de vulnerável, estupro também, o estupro normal, sem ser de uma pessoa vulnerável, tem tido uma grande incidência aqui no estado de Alagoas. É um crime que precisa ser severamente combatido. Nós temos realizado a prisão de diversos estupradores e continuaremos prendendo todos que pratiquem esse crime ou que já tenham praticado e tenham mandado de prisão em aberto. É importante dizer que as famílias têm que ficar muito atentas, porque o crime de estupro de vulnerável é praticado por pessoas próximas da vítima, seja pelo próprio parente ou pelo vizinho. Muitas vezes, pela necessidade do dia a dia, a mãe precisa sair, precisa ir trabalhar, pede para um vizinho ficar olhando a criança e isso acaba deixando ela ainda mais em situação de vulnerabilidade e ela passa a ser vítima desse crime. Do ponto de vista criminal, a polícia e o Poder Judiciário fazem o seu trabalho, porém, do ponto de vista psicológico, esses danos muitas vezes são irreparáveis e essa criança ou vítima cresce com problemas de relacionamento durante toda a sua vida. Podendo, inclusive, né, doutor, desenvolver algum tipo de infecção sexualmente transmissível ou o vírus HIV também, que é um outro agravante de toda a situação. Muito obrigado, doutor, pelas informações de olho. Atento ao filho, à filha, pessoas que não respondem, né, ou possuem necessidades especiais, porque se a conduta dela mudou, pode estar acontecendo alguma coisa, é a recomendação sempre da polícia. Fábio. 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 Obrigado.